E aí Jorge Cadê meus meninos? São retados São retados A coreografia do meu maestro lá Davi Batera Pegou página, pegou Superman ficou fraco O Pinguim jogou crime O Tomita, Lex lutou E Curita roubou o laço da mulher maravilha E Curita roubou o laço aí O legado da justiça toda aluminada Então assim Fodg, fodg, mulher maravilha Fodg, flóEdis do Brasil Poder, flózych, mini Nossa palha Fodg, fodg, mulher maravilha Fodg,員 do Brasil Já perderam? 1, 2, 3, 4 Fodg, fodg, mulher maravilha Fodg, fodg, mulher maravilha Fodg, fodg, mulher maravilha Imagina, imagina Superman ficou frá O prêmio jogou trinconina Lex, Luton e Coringa Roubou o lance da mulher morrinha Superman, Luton e Coringa Lex, Luton e Coringa E aí? Jani, Luton e Coringa 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 Jani, Luton e Coringa